Olha aí, Fefei, a gente ainda está aqui no Signature Royal Park. Está bombando a obra, bombando literalmente a bomba do concreto, hein? E aqui a gente está com uma alvenaria. Você já viu um bloco aí que é meio avermelhado, parece rosa, Fefei? Você viu esse bloco? Ele é diferente do que a gente está acostumado. Sabe por quê? Porque esse bloco é especial. Ele vai proporcionar um desempenho acústico para a vedação toda. Essa parede, Fefei, no projeto, como vocês estão vendo nas imagens, essa parede é uma divisa de unidades. E principalmente onde tem dormitório, utiliza esse bloco que é especial. Olha a imagem desse bloco. Ele tem três paredes, Fefei. Você viu que legal? Até se colocar caixinha de interruptor ou tomada, tem essa parede que vai ficar aí, que vocês estão vendo, que vai proteger para não passar o ruído aéreo para o outro lado. Não é legal isso aí? Não é interessante? A Costa Norte se preocupou com isso, né? Então, além do piso que a gente mostrou no outro vídeo, essas paredes de vedação interna tem esse bloco especial que chama acústico, mas desempenho. É mais uma preocupação. Mas vem conhecer a obra que ela está muito bonita, viu, Fefei? E eu, lá no Instagram, vai ter o vídeo que a gente vai conversar com o Fedato, né? Que é o diretor aí da Costa Norte. E vamos falar também com o Ricardo Bisca, que é um dos responsáveis técnicos da obra sobre essas soluções. Então, ב�agamente, vamos lá!